Uma vez o tema só Essas músicas aqui eu tenho que tocar na igreja Sereia voou Vai ter uma voz É, meu irmão, havia uma cena aí Mas uma vez o tema só Historiadores dizem que a sereia voou Na terra de Rodebá Vai lá Você entendeu? Vai, cara Só não vê Não improvisa, não Você pode te durar? Você também, né? O Ivo, ele vê que tem um Dó Sétima maior aí na casa 2 Ah, tô vendo Tem que ser antecipado aí Você faz a educação Tá Um, Dó Um, Dó Um Um, Dó Um, Dó Um, Dó Tchau. Tchau. Tchau.